Rapaziada é o seguinte, eu já acordei e pensei Cara, eu tenho que achar um vídeo da hora aí pra fazer pra rapaziada Só que eu não tinha muito tempo porque eu gosto de postar os vídeos aí mais ou menos no horário que todo mundo almoça Vocês amam que eu posto vídeo no almoço, não sei porquê E aí os vídeos que eu tinha pensado não ia dar tempo de eu fazer rapidão antes do almoço Ou pelo menos gravar alguma cena Esses vídeos mais longos eu deixo pra um dia que eu tenho mais tempo pra editar, enfim E aí aconteceu que eu não podia ter uma ideia melhor de vídeo do que esse daqui Bom, acontece que eu criei um char level 8 e coloquei o nome do char parecido com o nome do NPC do barco E simplesmente fiquei parado observando os caras vindo a rai pra mim O negócio foi intancável, pena que eu não consegui gravar tudo Mas espero que eu consiga passar um pouco dessa experiência pra vocês E no vídeo eu esqueci, mas antes de começar o vídeo você já tá ligado, né? Você já vai desamar só um inseticida em cima do papel crepão nesse like Pra dar aquela fortalecida firme e se inscrever no canal aí também E tá mojando daquele jeitão, aí ativa as notificações também Bom, é isso aí, bora pro vídeo mais útil de 2021, provavelmente É oficial, não tenho nada melhor pra fazer da vida Vamos lá, né? Pode ser um cara ali, calma aí Arrasta esse cara, esse impostor a gente arrasta pra cá Ó lá Eu não quero errado já Eu não preciso... Mano, que enrandou isso, velho Quase, hein? Mais um dia de trabalho, graças a Deus, só que no meu barquinho E vamos ver, né? Se a gente vai hoje receber alguns clientes novos aqui no navio tá mudando E bom, tudo que a gente tem que fazer aqui é ficar parado Quando um cara aparecer, a gente simplesmente manda a mensagem pronta do NPC Sim, eu não tenho nada de melhor pra fazer no Tibia É só isso mesmo Vocês podem ver que eu escondi muito bem o impostor ali atrás Porque é o único jeito das pessoas não perceberem que tem algo de errado Eu sei, podia ser melhor, mas ficou assim mesmo E mano, só de eu arrumar isso daqui Já tinha aparecido uns 3, 4 caras Mandando um hi pra mim E eu tava andando, velho Com o NPC que saiu num rolê por aí E os caras dando um hi atrás de mim Tipo, tá, eu tive que vir mais pra cima Porque os caras tão conseguindo mandar um hi ali perto do NPC E ele tá dando teleporte, então eles nem percebem A parte mais engraçada é que, tipo Vocês tão vendo nos NPCs ali que tem, tipo, um negocinho que indica que é um NPC? Então, os caras, tipo, simplesmente não percebem isso, velho É muito rano Menoso Não sei de nada Eu tô trabalhando quietinho aqui Mas eu tô tranquilão Olha só Menos 2 Ô louco Mano, eu não sei Eu acho que eu nunca me diverti tanto no tibia Quanto isso daqui Inclusive, recomendo Se não tiver nada pra fazer Crie um char com o nome do NPC do barco Crie um char com o nome do NPC do barco E é só copiar as falas ali, ó Eu tenho igualzinho, ó Ctrl C, Ctrl U Pelo que eu percebi aqui, a galera level mais alto já tá ligada Então, tipo, meio que deve ser Não normal, mas meio que comum acontecer esse tipo de coisa no servidor Os caras faziam muito essa parada lá no barco de Venor E os malucos meio que tão ligados Que sempre tem um ou outro, né? E como eu falei, tem um simbolozinho ali de NPC Agora fica mais complicado Mas antigamente, cara, isso era perfeito, velho Mas tamo aí, né? Vamos ver se a gente pega outra vítima aqui Que nem vai se dar o trabalho de olhar o que tá acontecendo Tô analisando aqui que tem algumas coisas que são mais efetivas Por exemplo, se o cara tiver vindo E eu mandar mensagem É mais provável que ele acredite E nem se questione que seja um cara no lugar do NPC Ó lá Tá vindo o nobinho Droga, ele pegou a esquema certo O cara foi embora Ó lá Então Hoje tamo sem passagem pra Venor É O cara foi embora, velho Ficou boladão, velho Beleza, os caras caíram em Nossa, eu ganhei XP, velho Beleza, os caras caíram em tais Mas não é possível que o Captain Blue Bear O cara não vai mandar hi pra mim agora, né? Eu nem terminei de falar O cara já caiu no bagulho, cara Ele tá analisando Ele tá tentando entender o que se passa Mais um Mandei Edron Hoje tamo sem pra Edron, patrão Eu não consigo tancar que os caras não leiam O nome do NPC, velho Ó, voltou o Luizinho Luizinho deve tá pistolaço Quando eu criei o char eu tava pensando em ficar andando devagarinho Pra aparentar seu NPC, mas O problema é que a velocidade do personagem level 8 Ela é tipo um pouquinho mais rápida que o de um NPC Aí eu achei que não ficou tão parecido Mas o engraçado é que eu não preciso nem andar Os caras tão vindo mandar hi pra mim Outra coisa curiosa é que eu fui tentar criar um char Com a variação de nome do NPC E, mano, tem muito char com os nomes parecidos A galera já fez muito dessa parada É bizarro O vídeo já tinha terminado, mas eu pensei Não, só a saideira, só mais um Só... Ai, que cabelo Então Espera, deixa os caras passar aqui Eu sou o NPC do barco Será que a gente tem uma... Será que a gente pega mais um ainda? Saideira no finalzinho do vídeo? Vamos ver Aguardar agora Sabe o que é mais legal? O nome do char é o nome do NPC do barco de Thais, velho Ninguém tá entendendo nada Como que ninguém vai pegar essa porra de barco, velho? Vai logo O mais efetivo é que quando tiver chegando um cara Eu aperto... Aqui, ó Ele foi indo Porque ele pegou o range do barco, cara Esse é o problema, Toninho Perdeu, filho Depois disso não aconteceu mais nada interessante Olhando o vídeo assim parece meio fácil, né? Mas saiba que Você tem que ter muita determinação pra enganar os outros Mas de uma forma ruim, né? Isso aí é só uma zoeirinha, né, cara? Ninguém vai morrer Não tô hackeando ninguém É só uma zoeirinha Esse carinha que vocês viram rindo aí no fundo e falando comigo é um inscrito do Discord Eu tava mostrando pra ele a grande arte que é criar um char com o nome do NPC do barco Essa parada toda aí aconteceu no servidor de descubra Que é onde é que eu tô jogando ultimamente Mas sei lá, mano Você funciona qualquer parada que você é criando Podia ter feito em Belobra? Podia Ia funcionar igual E eu quero aproveitar o finalzinho do vídeo aqui pra puxar aquele lado meio reflexivo Sobre o meu canal, sobre o conteúdo que eu crio Que é o seguinte Primeiro de tudo, me segue lá na minha live Sem zoeiro, o link tem na descrição Porque lá normalmente eu faço esse tipo de conteúdo Zoando, dando uma risada Morrendo na Anihilator Fazendo qualquer coisa Que eu tenho certeza que vai dar errado E é exatamente por isso que eu falo Então, real, você vai encontrar muitas dessas coisas aí lá na live E eu queria falar um pouco sobre isso porque, assim Vocês estão ligados que a comunidade de Tibia Os canais são sempre voltados em específico pra alguma coisa Seja tutorial, seja canal de lore Ou às vezes até decoração Como é o caso lá do Tibia Home que eu fiz um vídeo E sim, isso é legal Eu acho muito interessante A pessoa se focar em alguma coisa Ou algumas pessoas Só que vocês estão ligados que no meu canal eu gosto de coisa estúpida Esse negócio é sem graça Não é à toa que vocês acabaram de ver um vídeo O dia eu me passando pelo NPC do barco, né? Nossa ideia Também já fiz vídeo no Fist Fight Pando um char no soco Sei lá porque, deu vontade E eu vejo que às vezes a galera não entende Que esse é o estilo do meu canal É o estilo de vídeo que eu gosto de fazer Tempo atrás também fiz um vídeo entrando num baiá Que com três players E sim, cara Esse é o tipo de coisa que eu me divirto E a maioria aqui do canal gosta também Só que eu só quero chamar atenção pra esse tipo de coisa Porque durante toda essa história do Tibia A gente só teve a maioria Canais de tutorial e coisa assim E tendo aquele modelo de sempre E dificilmente alguém explorava alguma coisa nova Ainda bem que isso começou a mudar nesses últimos anos Muito canal novo surgiu Muita ideia nova surgiu Isso é excelente E eu acho interessante informar a comunidade Que as coisas estão diferentes hoje E o que eu gosto aqui do canal É que vocês não esperem nada aqui Exatamente isso Um vídeo completamente no sense Vocês vão acordar um dia e vai ter um vídeo Nada a ver com o anterior, por exemplo Às vezes eu tô no pique da lore Às vezes eu tô no pique da zoeira Às vezes de falar sobre um assunto Que tá sendo muito falado por aí Eu sei que a maioria já sabe disso, não precisava ouvir Mas não sei, cara Eu gosto de falar porque a comunidade é pequena E eu gosto de mostrar pras pessoas Que o Tibia é muito mais do que só o pá Ou às vezes até só a lore do jogo Tem gente que acha que Não, o Tibia não é só o pá, vamos pra lore Mas não, o jogo também não é só a lore Tem uma comunidade, tem pessoas envolvidas Então tem muito mais dentro disso E aqui no canal eu faço questão de me envolver com a comunidade Mas eu sempre uso máscara Pegadinha Era só isso que eu tinha pra falar mesmo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Deixa um like aí pra nós Muito importante Se inscreve no canal também Se você tiver alguma reflexão sobre a comunidade de Tibia Coloca aqui nos comentários também Que eu gosto de ler E é isso, rapaziada E até o próximo vídeo É nóis Não esquece de beber Que bebê é algo muito importante É isso aí Valeu, valeu Falou e fui Look at this world we're made for Come with me We'll take tomorrow Everything you want It's waiting for you Take it in The light surrounds us Perfect love Is all around Be fair E aí E aí E aí